Bermar. Linha de moedores e picadores de carnes Bermar. Moedor de carne. Boca 8 modelo BM23NR. O moedor de carne Boca 8 é uma máquina semicomercial, utilizada em pequenos comércios, residências e também muito utilizado em propriedades rurais. O picador de carnes Boca 10 modelo BM14NRPF é utilizado em açougues, restaurantes, hotéis e similares. Os picadores de carnes Boca 22 modelo BM13NRPF e BM20NRPF são utilizados em açougues, restaurantes, hotéis e similares. Os picadores de carnes Bermar Boca 98S com corte simples e 98B com corte duplo são máquinas utilizadas em grandes redes de açougues, frigoríficos e afins. Para a higienização dos moedores e picadores, retirar o volante e puxe o caracol, depois lavar com água corrente. O sistema de segurança do moedor Boca 8, Boca 10 e Boca 22 são proteções fixas no bocal, sendo este mais alongado e com um anel de diâmetro interno reduzido. Já a segurança dos picadores Boca 98S e 98B são proteções fixas no bocal para impedir qualquer possibilidade de acidente com o operador, estando todas as máquinas sob as normas da NR12 e portaria 371 do Inmetro. Bermar